E rodou, 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 não achou, desesperou É, parece que vai ter live mesmo, tá? Bom dia pra vocês que estão aí Já na nossa bagunça de hoje Peraí Aqui Bom, não tem ninguém ainda Hã? É, meias de bolinha É umas meias que eu ganhei Umas meias da Suíça que me mandaram Dizem que lá na Suíça Os homens só usam meias assim, coloridinhas Verdade Verdade Usam só meias coloridas Bom, hoje eu decidi fazer live Porque eu já vou deixar gravada essa aula Porque não vou conseguir fazer das 18 horas Que terei reuniões pra poder Participar Então você que está aí Já deixa seu like, tá? Já vai ajudando o canal Porque é importante essa ajuda pra nós Eu vou ficar aí nesse cantinho aí, ó Bem aí onde ela passou Quer dizer, pode, pode? Eu vou transitando pela quadra Quem não sabia Estou só dando uma enroladinha Porque vai chegar mais gente, né? Sexta-feira Dá um atrasinho Mas o principal, gente É que a gente está aqui Consegui fazer aula hoje Está difícil de fazer na praça Porque muitas reuniões aparecendo Eu tenho que participar delas Tem que estar junto Pra poder resolver o que vai ser resolvido, né? Bom dia, Rosa querida Tudo bom? Que isso Obrigado Você está bem? Então, graças a Deus Então está ótimo Está tudo em ordem São só questões burocráticas Que a gente vai resolver Que se resolvem Sem burocracia Nem sempre dá bom dia Olha, você veio Olha, devagarinho Todo mundo está chegando Olha, é uma pena que não dá pra mim Ler essa letra É muito pequena E olha que eu enxergo bem Mas eu não consegui fazer crescer essa letra Mas eu sei que tem O José Chaves Olha, trava a língua José Chaves Bom dia, José Bom dia Carmelita Não sei se é Se não é É o assessor Pego de surpresa Bom dia pra vocês Bom, vamos começar, gente Deixa eu esperar a Cleozinha Ela está subindo Deixa eu esperar ela subir Ah, eu pensei que o sol estava mais forte Não está muito forte não Está muito forte Está? Está Ah, eu já peguei Só o mais forte É, eu já peguei Agora já estava brincando É, é Deixa eu ver quanto está de grau aqui Ele vai colocar música Ih, vai começar a dançar Ele vai? Que delícia Agora Nem sei quantos graus está Mas eu sei que está Está quentinho aqui, hein Mas não sei não Entendeu? Ah, eu amo Mas assim Eu gosto do sol de manhã De tarde já começa a não gostar mais não Aquele calor absurdo não dá Porque você não está na praia Ainda deram uma Ah, eu gosto Ó Desde março de 2020 Eu não vou para uma praia Ah, eu tenho que ir Tenho que ir Muito bem Vamos fazer a nossa aula Dessa sexta-feira Vou dar uma misturada E algumas coisas Que a gente não fez na segunda Não fez na quarta Eu vou misturar um monte de coisa hoje Tá? Para a gente poder fazer a nossa aula Deixa eu ver Calma, tem isso É aqui Abaça essa perninha aí Deixa eu ver como é que vocês estão aqui Respira fundo Assopra Isso Respira E assopra De novo Respira E assopra Mantenha o braço lá em cima Troca de braço É aqui Não tão rápido assim Aí Vai lá embaixo Aqui ó Segura Segue E assopra Vamos! 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 Tchau! Tchau! Aí! Segura! Tchau! Passa! Tchau! Tchau! Cante baixo Empurra pra trás Marcoukan! Boteiar logo. Um pouquinho mais feio. Pegue lá pro jefe. Desculpa pra frente Os gr'dizes da esclama sempre calco Sabe bem Muito bom, só balanço Solta! Solta! Balanço é bajda Vai! 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 Viva a barriguinha! Viva a presa! Viva! 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 É isso aí, dona mina! Joga lá! Viva! Viva a saúde! Vai! 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 Sobe o braço lá! Vai! 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 Que beleza! Abriu! Solta bem esse braço! Sobra esse joelho! Relaxa! Respira aí a sobra! Ae! Só fechou! Pelo menos vai pra cura! Pelo menos vai pra cura! Vai! Vai! Solta! É! Isso! Os braços no sol! Vai! 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 Prusa! Vai! 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 Dá um passo pra frente! Ae! Voltou! Voltou! Abriu de novo, viu? Isso! Vamos ver se essa live vai rolar! Isso! Continua! Puxou lá atrás! Puxou lá atrás! Vai! Isso! Sem parar! Lembrando que o QR Code tá aí do lado pra você ajudar o canal, tá? Só apontar a câmera do seu celular aí! E voilá! Puxa lá em cima, joelho! Sobe! Boa! Aranha branca! Nossa! W isso é chup viu? , qual ovocakes tá? Eu não vou jogar aqui, olha! Mutta, vamos a bater e sorra em certo! De certeza! Vou roubar você lá aqui, olha! Vem, vem para cá! Aí, vem! Tão bonita essa aranha gente! Vai! Chup cruza! Tu me faz! Vai e volta Sobra e respira Segura atrás Isso, isso Vai e volta, vai e volta Sobra e volta, vai Agora eu tenho que ficar de novo Toda hora lá, vai, 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 não para Isso Braço em cima Acompanha aí As meninas, tá? Elas estão aí para me ajudar Isso Os dois embaixo Isso Aí Maravilhoso E os dois em cima É, tá indo Tá indo, vamos fechar Beijo Beijo, amor Beijo, abraço Você também Abriu Tchau Tchau Tá indo, tchau Vai, vai Fechou Laço e perna agora Tudo junto Vai, vai A sobra, a sobra Lá da frente, vai Isso Isso Vai, cima Barriga presa Sobra, sobra, sobra Força Descansou 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 Balança Espira aí A sobra Vai, vai Parar A CIDADE NO BRASIL 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 1ț2 2 2 2 2 2 3 1 Mais uma vez, vai! 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 Última vez, vai! Isso, vai! Sobe! Vamos pro primeiro? Agora bate! Bate e volta! Foi! Repete esse! Foi! Tira! Foi! Isso! Agora vai pra trás! Subiu! Abriu! Abriu! Subiu! Subiu! Abriu! E vamos lá pro lado e vai! Segura! 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 Segura e volta! É isso aí! Vai! Vai! Vai pra trás! Sobe! Sobe! Tira! Tirou! É isso aí! Vai! Segura! Última vez! O primeiro e o segundo! Vai! Segura! Vai lá pra trás! Segura! Segura! Vai lá pra trás! Segura! Não vai! Segura na marchinha sem parar! Fica aqui! Se fosse! Outro passo! Tem pra desse! E aí volta pra frente! E cruza! Devagar! Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu, fechou Aí volta pra frente Espera, vai Fazer mais uma vez devagar, tá? Bom, tira Tira Depois de cara Devagar de novo Abriu, fechou Abriu, fechou Banda pra trás, ó Aê, parou Banda Isso Isso Volta Aí, tá costurada Parou, parou Solta na frente Solta na frente, outro lado Mais uma vez Voltou, e um Tira, solta Tira, assopra Tira, assopra Tira, assopra Isso Volta pra frente Foi Isso Isso aí Vai Tira e volta Tira e volta Vamos acelerar Vamos acelerar Agora foi É isso aí Parou Abriu, fechou Abriu, fechou Só mais um pouquinho Volta lá Parou Chuta Chuta Volta pra trás Volta pra trás É isso aí Adiós Volta Volta Segura Mais uma, mais duas Mais duas, vai Segura Última vez Pra pegar Vai Segura Vai Vai pro primeiro Vai Empreza Bora 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 Isso Costura Custurou! Vem! Primeiro! Segura! Volta! Retresse! Vai! Vai! Segura! Segura! Tem que fiscalizar para ver se está tudo certo Está tudo certo Marchando, vamos para o passo em quatro É o Tiago não, tá? Olha o primeiro Vou fazer o Tiago agora Ainda não Só para ver Eu errei Vou devagar, já já Só para ver como é Devagar, devagar E um Dois, parou Voltou, foi Parou, volta de novo Parou Lado E o outro, acabou Foi, tá? Foi Voltou Volta atrás Esse é mais fácil que o outro, tá? Parou, de novo Abre Parou Voltou Foi Agora vai de novo, turco Parou Abre de um lado Abre de um outro Volta lá do outro Isso Agora para as laterais, ó Abre de um outro, tá lá Voltou Mais uma vez Para pegar Espera Vai Todo mundo em casa O pessoal pode arrefecer mais um pouco Em casa também Volta Volta Abre um Hoje eu não estou com o braço, tá? Foi lá Sigo de volta 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 de novo Volta pra trás Pra trás Agora de pé Última vez, tá? Diagonal Dois Parou Foi, voltou Volta Volta Abre Fechou Abre E abre Vai lá De novo Vai Sai e volta Volta atrás Aqui a gente estava descansando, né? Agora eu vou acelerar Vai Voltou Abre de lado Aê Vai Segura E volta E volta Volta atrás Do lado E pro outro E vai Lembrando que a aeróbica de baixo Impact Tá terminando Tá durando Mantenha o espreito Sempre pressionado Olha lá Amigo Mais uma vez Foi, voltou Voltou Tudo Amigo Direita e esquerda Dois de queixo Vou pôr agora, hein? Vai Segura Volta Volta Vamos pro primeiro Agora Agora eu quero ver De novo Volta Vai lá pra trás E o que o espreito Abre dois Abre dois Vai lá Sobe o espreito Dois Postura Lá pra trás Seis Ir lá Outro Volta Lá pra trás Abre o que o Forte Volta Írla Segura 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 Vai Do primeiro Agora Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Abriu 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 Fica Vamos resistir Vila Tenta Vai Agora Abre aí Tá Vai Vem pra gente Tira Tira Pegou não Vantou Abre e fechou Sai Voltou Abre e fechou Segurou Já já vai beber água Tá Espera aí Muito bem Vamos pro box Agora Tá Segura O box é mais fácil Segura Vai Pegue Vai Pegue Vai Vai Oi Pô Gente Pera Boa Boa Vai Soba aqui Soba aqui Eu vou ficar, sonho Vai, vai, vai Um, dois, dois, dois Contopelo, puxa, 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 puxa Debaixo pra cima, hein? Contopelo, três, vai, vai, vai Uma, dos, três, vai, 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 vai Vão aqui, esquerda pH, esquerda It's Use Vamos lá Vamos lá Vai It's It's Dai, dos Forza bringen Vem ободら Lembrando que essa aula é da noite também Porque hoje é sexta-feira de alegria Todo dia Muito bem Olha o gancho Isso, vai É isso aí menina Força Três, quatro Dois, um Força Ó, cruzado, vai Protege esse rosto, ó Braço aqui em cima Isso, imagina que tá no combo box Abriu Um, dois, três, seis, cinco Balançou, ficou Inspira, inspira, sobra Você queima de calorias Vai Vai, tá ok, vai saber tudo no final Vai, força Segura Vai dar o chute de baixo Tá, ó Agora, embaixo Um Dois E três Mais um pouco de baixo De volta Isso Força Atenção que eu vou trocar de lado, ó De baixo E trocou E trocou Foi Um Um Três Quatro Ó o braço lá em cima Assim Desce esse rosto Assim Junte na frente Foi Foi Puxa a perna pra trás Sobra Respira Vai Chute 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 Atenção Atenção Trocou de perna Foi Isso Isso Três 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 Muito Boa Tinha a joelhada Puxa Um Dois Um Dois 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 Trocou de perna Agora Um Dois Tinha a joelhada Dois 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 Pra cá Abra Tinha o rabinho Dois Ela Dois 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 Vai, chute Acabou, troca o lado Vai Chute rápido na frente Foi Trocou de lado Foi Suelhada direta, puxa Sobe, sobe, sobe Cinco, seis, sete Troca o lado, vai Cinco, seis Sente tudo, vai, respeita Bebe uma água Bebe uma água Enquanto bebemos água Pode pegar o colchão Nós vamos fazer um pouquinho de abdominal E vamos alongar, tá? Precisa alongar E é o seguinte, gente Muita gente está me perguntando aí Se pode fazer ginástica de estômago vazio Eu faço Eu estou acostumado já Eu não gosto de comer Nada para fazer a ginástica Eu gosto de comer depois Aí depois Então o que eu faço? Eu tomo um cafezinho Sem pão, sem nada Só o cafezinho preto Não é café com leite, não Aí eu venho Toma o meu cinedró Minhas coisas todas lá Aí eu venho Quando eu volto para casa Nossa senhora Estou comendo até a porta A maçaneta Obrigado, gente Vocês aqui, viu? Ajudando o canal É isso aí, ó Aqui Nosso QR Code Oi? Não, amiga Agora a gente vai deitar Fazer abdominal e alongamento Agora que a gente começa A fazer a parte do músculo Da barriguinha Porque eu também Acordei no bico Mas aí o bico já saiu Não vai fazer, amor? Fica deitadinha só Esticando Daqui a pouco É pouco abdominal, tá? Nem muita coisa não São só os quatro básicos Bora direto Vamos rápido Deitou, deitou Só um pouquinho Só um pouquinho De vitamina Posicionando Dois Um Olha bem para cima Dois No enti Retiro Estimula Estimula Braça aqui embaixo, peça um pouquinho mais com a perna, viu, pega a lança, tá, vai, e um, isso Vai, só mais um pouquinho mais com a perna, força, força, parou, arrombou, respira Por aqui, coloca um pouquinho de pé só, braço aqui em cima, subiu de ombro, agora na balquinha Dois Dois Seis Seis E saindo na venda, vai Seis 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 Garota, pô Ui Estica, dá uma mentira, é aqui, olha Braço aqui Respira, assoca, assoca De corpo, agora é atrás Um Dois Muito bom, alonga Respira Estica a pedrinha Último passo Braço alto Perninha dura, porta do pé, risada Subindo o trono, guarda na barriga Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos alongar É isso, é o caminho do melhor, é o que acalma um pouco, né, pode sentar. Passa a perna, isso. Respira, e assopra, continua aí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, respira, e assopra, ai que beleza, é isso, respira, e assopra, rosa vira pra cá, assim tá ótimo, isso, pra gente poder ver você. Aí, pega lá na pontinha do pé direito, isso. Trocou, segura lá, assim, nossa, eu precisava fazer essa ginástica com vocês hoje, ainda bem que vocês vieram, que eu acho que não vai dormir, segunda e quarta, seis ginástica, o tobos morreceu. Ai, eu fiquei feito com isso que vocês vieram, vai, agora força mesmo. Respira, aí volta, Formuletinha, Pega na pontinha do pé Nossa senhora, saindo aqui Respira Tá, não tá? Assopra Olha a coluna que vai fazer Respira, cresce Assopra, relaxa Isso, de novo, vai Mais uma Nada Eu já tô vendo uma parceria assim Vai lá embaixo, deixa assim Segura, essa parte é pior pra mim Respira Assopra Mais uma Vai Isso Isso alonga bem a coluna, viu? Bota do pé Estica lá Segura, isso Tá bom, tá ótimo Aí, ó Volta Puxa pra trás Aí, troca Puxa pra trás Ah, que beleza Eu posso fazer esse alongamento aqui Eu gosto Esse eu gosto Alongar a roxa Aí, volta Pega na mão Ah, era tão bom A gente não precisava sentir tanta dor pra fazer Pra tirar a gordura, né? Aí, volta A troca de lado Isso aqui é a poção do gato O gato tomando banho Aí Aí, muito bem Girou Segura Assopra De novo Assopra Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Subiu Apoia Vou bem no joelho Respira Joga o quadril lá atrás Olha pra cima Assopra Puxa Continua Assopra Puxa Mais uma 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 Mostra Um pouquinho O calcanhar Segura lá Botei a mãozinha no chão Ainda, tá? Vem esticando devagarinho Aí Segurou Tirou a mão do chão Mão no joelho Respira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo De novo Assopra Sobe tudo Vai lá em cima Respira Assopra Assopra Joga só um braço Respira Respira Dois Mais duas Mais duas dessas Vai Respira Mais uma Olha lá na mão E volta E o outro Isso Aloca tudo isso aqui Aí Joga pelo meio Pra alugar o abdômen Aperta o bubom Olha lá atrás Volta devagar Respira Solta com tudo De novo Mais uma Mais uma E segura Lá em cima Namastê Boa sexta-feira Pra todo mundo E você Obrigado Só tenho a agradecer